Música Minha sombra reflete no escuro Nessa poeta mulher como um lírico Com dinastia e muita experiência Desconfio a minha própria sombra Depois da morte e a minha resolução Tenho versos, rimas no ativo O meu cérebro, mente primitivo Sou um black e às vezes muito chato Figura pública movido pela fama Tenho versos, perda por repare Moçambique, a bandeira por isar Profecias, ex-mandamentos João 3, versículo número 10 Romano 6, versículo 23 Cristo morreu por nossos pecados Conforme as escrituras Lá se vão as profecias 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 Não se vão as profecias, testamentos, ovelhas simetrias Profetizando conforme as escrituras, provébio 3, capítulo 29 Mensageiro do primeiro evangelho, Espírito Santo, poder da teologia Iluminado em nome do Senhor, testamentos, livros e doutrinas Terceiro livro, escrito por Moisés, crucificado, filho bimogênico Quarto livro, Moisés ou Levítico, minha alma e entrego ao Senhor Iluminado a hora do destino, em cada passo me enfrento inimigos Meu discurso, efeito de parábolas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Deus sabe, a morte sem regresso, mandamentos, o lei da conduta Em nome de Deus, eu digo Aleluia, Amém Deus dá a mão de Deus, de tal maneira que Deus é o Filho Para que todo aquele que nele crê Tenha a vida eterna João 3, versículo 10 Romanos 6, versículo 23 Cristo morreu pelos nossos pecados Segundo as escrituras Lá se vão as profecias 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 Lá se dá uns prophesias Yeah, Belgi As vegas prophesias Lá se dá uns prophesias